Bom, galera, a gente vai jogar FNAF o primeiro, que eu nunca joguei, tá? Vai ser a primeira vez. Eu já joguei FNAF Security Breach, mas eu nunca joguei o FNAF 1, que dizem que é o mais assustador, que é bizarro, pesado, penoso. E eu vou jogar aqui. A gente tem que ficar avaliando câmera, não é isso? Isso. Olhando e controlando câmera, tipo, o bicho não vinha atacar a gente. Inclusive, vai ter filme do FNAF. Tô empolgadíssimo pra assistir. Será que vai dar bom? Não sei. Vamos ver. E o Luquinhas vai botar agora a FNAF e vai me ajudar aqui a jogar. Eu gosto de jogar jogo de terror, assim, que eu não conheço com o Luquinhas. Ele está ao meu lado, entendeu? E é isso. Mas fala aí, depois a gente volta. Basicamente, você foi contratado pra poder ser vigia de uma empresa. Só que essa empresa é basicamente aquela história que o Corey falou. Tem uns bonecos do mal. Então, os bonecos, eles têm uma coisa ruim dentro deles. E aí, eles saem à noite. Então, você tem que garantir que os bonecos não vão te pegar. E, basicamente, eles tentam te matar. É meio que igual o Security Breach, só que com outra pegada. Porque no Security Breach, a gente também tem que ficar fugindo dos bonecos. É, só que você não anda. Você vai estar dentro de uma sala. E aí, você tem que vigiar os bonecos pela câmera. E tem uma porta que você fecha do lado. Uma coisa importante. Você tem energia. Então, sua energia acaba. Então, você não pode ficar o tempo todo olhando a câmera nem acendendo a luz. Tá. E se você fica olhando pro Fred e pro Foxy, eles não andam. Então, é bom você ficar... Olhando eles. Olhando eles. Tá. Só que a bateria acaba. Tá bom. Tá bom. Vai dar tudo certo. O volume tá bom, gente? Ou não? E aí? Tá ótimo. Ótimo, então. Novo jogo? Vai dar o game. A pizzaria da família está procurando um guarda de segurança pras noites. De 12h até 6h da manhã. Meia noite até 6h da manhã. Monitora as câmeras e nananã. Ah, meu Deus. Ah, essa é a sua primeira noite. Basicamente, o cara vai falar um monte de coisa no telefone, mas ele vai te explicar o que eu te expliquei. Que bonita essa sala. Aqui você acertar a câmera. Aí são eles. E essa câmera e essa são as mais importantes. Tá. Porque essa aqui vai ter o foco e ele corre antes que pega. Ele é o único que corre. Tá. Aqui você liga a luz. Aham. O corredor é perto do outro. Não se esqueça de ter a luz, não. E a luz, você liga a luz. Já foi de lá. E de cima você fez o foco. Só que eu vou fazer o meu trabalho nessa bateria. Tá. Ah, esse homem tá me explicando que eu tenho que cuidar das coisas. Isso. Câmera. Você sempre vai no ar e não no ar. Tá. Não tem nada acontecendo aqui por enquanto. Não, mas peça rápido a câmera, senão eu vou ter essa bateria. Tá. Ai, que nervoso, gente. Tá. Entendi. Aham. Você ouviu uma risada. O prédio mudou de câmera. Você tem que ficar sempre olhando por cima. Tá alto o que estão falando. Agora, isso pode soar ruim, eu sei. Acho que aqui tá bom. Não, mas acho que tá bom, né? O povo vai reclamar. Vê, gente. Melhorou? Vai, Jean. Vai aonde? Tá todo mundo aqui. Fecha a câmera rápido. Fechei. Mas se eu não olhar a câmera, como é que eu vou saber as coisas? Não, você tem que abrir a câmera, olhar e fecha rápido. Então, tipo, abre, olha, troca pra essa câmera e fecha. E fecha. Tá. Você é bem veloz. Aham. E a luz? Por que eu tenho que ficar ligando a luz e desligando? Porque quando o Bonnie e a Chica saem, eles aparecem aqui do lado. Tá bom, tá bom. Olha a bateria. Que bateria? Onde é que eu vejo a bateria? Aqui, ó. Esse homem não cala a boca, meu pai do céu. Olha a câmera. Um A e um C. Beleza, eles estão aí quietos. Eles estão quietos. Ó, Jesus. Olha a câmera de novo. Um A e um C. Isso, beleza. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Ai. Olha de novo, olha de novo. Um A e um C. Um C, um A. Isso, pode fechar. Fecha. Fecha. E como é que eu vou saber que eles não estão lá? Porque você vai ver na câmera. Ó. Fala aqui pra mim. Porque você vai ver na câmera, ó. Tá vendo? Tá, um A e um C. E aí não tem ninguém. Aí, de vez em quando, ele vai aparecer aí na janela. Tá. Tem que apertar rápido pra luz, vai. Um A e um C, beleza. Pode fechar. Fecha. Conta, deixa assim, um, dois, três. Eu tô dois da manhã. É até que horas? É até seis. Tá, seis da manhã. Isso. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Você tá bem, tá bem. A primeira noite é tranquila que estão falando. Vai, vai de novo. Vê lá, o pessoal falou que o bicho saiu. Não, gente, o bicho tá aqui. Tá aqui, gente. É. Dois da manhã. É que esse aí você só precisa olhar se... Não, mas eu fico com medo. Tá escuro demais. Tá escuro demais. O B e a C que estão aí. O A e o C, tá. Eles estão ali. Celebrando. Esse barulho de ventilador velho. Aperta aqui o nariz no frente. Ah, que delícia esse barulhinho. Estão aqui. Estão ali ainda. Que bosta. Não vão fazer nada desse bicho, não? Amor, não reclama, não. Ah, não reclama, não? É, porque depois piora. Estão aqui. Jean, cuidado com a energia. Tô ouvindo uma voz. Vem aqui de novo. Um C. Vê no 2A. 2B. Ai, não, tá tranquilo. Tá todo mundo aqui. Meu Deus, gente. Nossa, demorando a virar a hora. Vai, vai de novo. Olha de novo. Não reclamem. Um A, um C. Beleza, o Foxy não tá aqui ainda, não. Só precisa olhar as duas. Só se o Foxy sair, que você tem que olhar. Tá, tá bom. Você tá bem de bateria. Acho assim, você já passou metade do dia, você ainda tá com 64%. Tá bom, tá bom. Então tô bem. Meu Deus, a bateria. Calma, gente. Tá tudo bem. Acho que é bom ver de novo. Ó, olha de novo. Vai. Um A, um C. Ai! Ai, ele apareceu. Que isso? Então agora você vai ter que ficar sempre olhando pra ele não sair daí, porque senão ele sai. Fecha aqui, espera um pouquinho, agora você vai olhar. De novo. Isso. Olha lá, um A, um A, isso, ó. Os três ali, um C. E um C. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali. Mas o que eu vou fazer? É que você ficar olhando faz ele não sair. Você segura ele um pouquinho ali. Tá bom, tá bom. Ele é tímido. Ele é tímido. Vai, vai, de novo, de novo. É uma piranha tímida. Um A, um C. Um C, um A. Isso, vai. Um C, desliga. Você tá tranquilo de bateria. Meu Deus. O Foxy! Vai, vai, vai. De novo. Um C, um A. Um C. Beleza, pode fechar, pode fechar. Fecha. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali. Ele se mexeu. Vai de novo, de novo, de novo. Um C, um A. Um A. Beleza, beleza. Um C, ele tá ali. Beleza, isso. Ele permanece. Ele tá aqui. Ele tá jogando assim, ó, pela frestra. Vai, de novo, de novo. Um C, um A. Um A. Beleza. Fecha. Uma música, uma música. Vai, vai, de novo, de novo. Um A, um C, um A. Beleza, fecha. Quatro da manhã já, só faltam duas horas. Duas horas. Beleza. Um C, um A, fecha. Se você tá no C, só preciso trocar pro A. Se você tá no A, só preciso trocar pro C. Tá. Eu tô falando isso, mas eu não consegui passar daqui. Tá bom, tá bom. É o que eu entendo. Vai, de novo, de novo, de novo. Um A, um C, fecha. Um A, fecha. Meu pai do céu, que desespero. Gente, vem coringar muito. Jean, vai conseguir, será? Vai, vai, vai. De novo, de novo. Ai! Eles saíram já. O que que aconteceu? Agora tem que ficar esperto nas luzes. Vai, fecha, fecha. Fecha. Olha aqui. Agora, aperta rápido. Aperta um e dois e fecha. Isso. E aí? Olha a câmera de novo. Um A. Um C. Isso, fecha. Fecha. Agora, olha a luz. Luz. Aí, pode olhar a câmera de novo. Você tá com bateria. Câmera de novo. Um C, um A. Isso, ó. O Fred tá ali, fecha. Luz. Luz. Beleza. É uma grande dança. É uma grande dança, maluca. Um A, um C. Fecha. 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 Luz. Amor, tem que apagar. Desliga a luz. Se não dá ruim. Isso. Luz. Pode fechar. Tá. Vai, beleza. Vai, de novo. Um A, um C. Fecha. Luz. Apaga. Isso. Luz, apaga. Isso. E o Pai do Céu, uma grande dança. Sim, sim. Olhos do Pai. Um A, um C. Um C, um A. Fecha. Luz, luz, luz. Beleza. Outra luz. Isso, beleza. Tá tranquilo. Tá. Vai, de novo. Agora câmera de novo. Um A. Um C. Rápido, fecha. Fecha. Luz. Luz. Beleza. Agora calma um pouquinho. Tá. De novo. Luz. Luz. Outra luz. Outra luz. Vai. Um A e um C. Um A e um C. Um C. Um A. Um C. Fecha. Luz. Luz. Fecha a luz. Isso. Luz de novo. Vai. Um A e um C. Fecha a luz. Um A. Esse jogo é o meu também. Tá cardíaco. Vai. Luz. 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 Beleza. Vai, vai, vai. Chega. Vai, vai. Câmera. De novo. Ai, ele quase saiu. Ele vai sair em mim. Vai, vai. Um A. Um A. Fecha. Fecha. Vai, Luz. Agora tem que ir mais rápido. Luz. Vai, vai. Volta aqui. Vê se ele saiu. Um C. Isso. Saiu não. Um A. Fecha. Luz. Luz. Não, não, não. Acende a luz. Ele tá aqui ainda, ó. Vai, beleza. A sombra, a sombra. Isso, isso. Agora vai na câmera. Um C. Um A. Um A. Isso. Vai, vai, vai. Fecha a câmera. Vê se ele saiu daqui. Que desespero! Vê se ele saiu. Não, amor! Isso, na luz. Ah, ele tava ali ainda. Ele tava ali. Vai, isso. Isso. Câmera, câmera, câmera. Câmera, um C. Um A. Isso, vai. Fecha. Vou enfrentar. Fecha, fecha. Olha ali. Isso, olha do outro lado. Olha do outro lado. Luz. Ele tá ali, ele tá ali. Vai, vai, de novo. Câmera, um C. Beleza, fecha. Um A, fecha. Beleza. Vai, luz. Luz de cá. Luz. Ele tá ali ainda. Tá ali. Vai, de novo, câmera. Um C. Ai, uuuh! Boa, amor. Você arrasou muito. Meu Deus do céu. Amor, você arrasou muito. Gente, que jogo horrível. Você vai ter que fazer exatamente o mesmo esquema. Tá. Agora eu vou na minha vibe, eu acho. Vambora. Lucas não vai me ajudar mais. O homem tá me atendendo. Eu não vou atender, não. Só que você tem que ficar menos tempo na câmera, porque você vai ter menos energia. Tá. Beleza. Tem que ser bem rápido. O homem tá falando comigo. Que isso? Desligou a luz do 1C. A luz para de vez em quando. E aí? Aí você vai ter que ver aonde que eles estão. Como que eu vou ver? Liga a luz, liga a outra luz. Aham. Vai na câmera, vê se voltou. A luz volta. Voltou. A câmera tá aí, o resto foi embora já. Então eles podem aparecer. Vai, vai. Tirar a câmera. Eles podem aparecer aqui em qualquer momento. Isso. Tá. Mas eles aparecem aqui ou em outro lugar? Aqui. Só aqui. Dos lados. Tá. Fica tranquilo se não estiver aparecendo. Vai de novo. Olha a câmera. Olha esse aqui. Ele tá ali. Um A, um C. Beleza, fecha. Agora a luz. Isso. A outra luz. Beleza. Ok. Tamo indo, tamo indo. Agora a câmera de novo. Câmera de novo. Jean, cuidado com a Chica. Um A, um C. Fecha a câmera. Beleza. Espera um pouquinho. Luz. A outra luz. Beleza. Tá bom, amor. Agora vamos tentar ser mais positivo. É que você tem que tomar muito cuidado porque sua bateria acaba. Isso. Tá. Eu tô indo mal com a bateria já, né? Oitenta e sete tá muito pouco. Tá ok, tá ok. Você pode gastar dezesseis. Vou esperar mais um pouco. Amor, não esperaria tanto, não. Ai! Fecha a porta. Fecha. Isso. Fecha. Agora olha a câmera. Olha a câmera. Só pra garantir. Um A, um C. Pode fechar a câmera. Isso. Tá. Vê se ele tá aqui ainda. Tá. Tá aqui. Então espera. Isso. Jesus Cristo. Um A, um C. Aqui não tem nada. Vê se ele tá aqui ainda. Tá. Ele tá ali. Um A, um C. Beleza. 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 Ele tá ali ainda. Tem que coisar a luz muito rápido. Tá, tá. Não dá ruim. Beleza. Um A, um C. Isso. Fecha. Fecha. Luz. Ele tá ali. Isso. Tá bom. Isso aqui não tá aqui. Um A, um C. Beleza. Nada. Luz não tem. Ele tá ali. Ele tá ali ainda. 75. Gente. Amor, olha de novo. Olha de novo já. Isso. Vem aqui. Tá. Isso. De novo. Um A, um C. É que falaram que não tem necessidade de olhar, não. É que se não olhar, o Fred vai sair. Ai, ela tá ali. É que você só precisa olhar a um A e um C. Mas por quê? Porque as outras você consegue ver no coisa. Eu acho que ele saiu. O Bonnie saiu. Isso. Pode abrir a porta. Saiu. Tá. É porque os dois, eles vão aparecer aqui antes de aparecer na câmera. É. Tá. Se me atacar, eu vou atacar. Vai. Um A, um C de novo. Um A. Um C. Isso. Beleza. Tranquilo. É. Vai voltar uma. Faz de bateria. É que eu tô ouvindo um barulho muito estranho. É que se for um barulho de cozinha, é a tica na cozinha. Então de barulho de louça. É um barulho de louça. É. Então é a tica que tá na cozinha. E aí, que ela tá na cozinha, essa mulher? Não tem problema. Tá. Só que se ela não tiver na sua porta... Ai! Fecha. Isso. Meu Deus. Vai, de novo. Tá. Um A e um C. Câmera. Um A. Um C. Um C. Porque quanto mais você olha pro Fred, mais ele vai demorar pra sair da linha. Tá. Tá bom. Deixa eu ver se ela tá ali. Tá ali ainda. Beleza. Um A e um C. Um A, um C. Isso. Rápido, rápido. Fecha. E a sua bateria já tá chegando no limite. Tá muito bem. Tá muito bem. É. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Tá. Tá aqui. Isso. Um A, um C. Fecha. Fecha. Mas pô, o negócio não me dá nem uma coisa com bateria, né? Povo louco, gente. Saiu. Saiu. Pronto. Um A e um C. Beleza. Fecha, rápido. Tá. Uma luz. Uma luz. Beleza. Tô ouvindo uns barulhos muito estranhos. Nada. Nada novo sob o sol. Será que eu vou ver o segundo dia? Vai, vai, vai. Fecha rápido. Você tá no limite da bateria, amor. Tá. Vamos economizar um pouco de bateria. Vou economizar. Isso, fecha. Economizei. Tô fazendo rápido. Tô fazendo muito rápido. Tô fazendo. Só dá um toquinho e fecha. Isso. Tá. Agora um A, um C. Um A, um C. Um A, um C. Rápido. Um C, um A. Fecha, fecha. Beleza. Pode esperar um pouquinho antes de apertar a luz. Tá. A gente já tá no limite do limite. No limite do limite? É. Eu vou fazer um X bem rápido. Ai, não vai não. Rapidinho, eu tô muito apertado. Não vai, não vai fazer X nenhum. Vai. Bateria, bateria. Câmera, um A, um C. Um A, um C. Minha bateria. Ai! Tá ali. Jesus, ele me deixou sozinho. Não gosto. Não gosto de ficar sozinho. 42%. Homem, sai daí. 40%. Ui. Ai. Ai! Ele apareceu. Ele apareceu. Sai. Jesus, 36% que eu tô. Minha bateria não vai aguentar, manas. Manas. Manas de Deus. Lucas me deixou aqui, eu vou morrer. Um A, um C. 33%. A bateria, eu tô falando. Tô com 33%. Calma, calma. Vai pro calma. 4 da manhã já, tá ótimo. Já tá na bateria ideal. E ó, agora ele pode sair. Então tem que ficar olhando. Rápido, só olha as câmeras que são necessárias. Tá. Isso. Espera um pouquinho. Conta assim, um, dois, três. Aí vai, luz, luz. Um A, um C. Um A, um C. Ele saiu, ele saiu. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Rápido. A outra? Não, essa dali mesmo. Só essa dali. Vai, tira a luz, tira a luz. Vai, fecha essa na luz. Vê se ele tá correndo ali. No corredor. Dois A. Ele vai bater aqui. Quando você ouvir a primeira batida, já abre a porta. Abre. A primeira batida. Já bateu. Então abre, abre. Isso, isso, isso. Ah, fecha a porta. Fecha a porta. Meu Jesus Cristo. Vou morrer. Não, vai, vai. Olha lá, um A, um C, um A, um C, de novo, um A, um C, calma. Um A, um C. Isso, isso, isso. Ele tá ali. Isso, fecha. Isso. Minha bateria. Vai, vai, vai. Luz, luz aqui. Vê se ele saiu. Não. Saiu, saiu. Saiu? Então abre, abre. Abre. Isso, de novo, agora. Um A, um C, um A, um C. Isso. Um A, um C. Fecha rápido. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Tá. Um A, um C. Um A, um C. É, mas vai primeiro na luz, porque se tiver alguém aqui, ele consegue. Já olha agora? É, já olha, vai. Vai, pra outra agora. Isso. Um A, um C, um A, um C. Um A, um C. Beleza, fecha. Fecha. Isso. Vai dar certo, gente. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. De novo, luz, luz, luz. 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 Vai. Um A, um C. Pronto. Só precisa ir no outro. Não precisa ir nas duas, não. Não precisa voltar na que você tava, não. Isso. Agora só vai pra um A. Só pra um A. Isso, fecha, fecha. Isso. Fecha. Calma. Calma só um pouquinho, amor. Você já tá com bateria. Mas falta só uma hora agora, não é? Eu sei, mas você tinha que estar com 16% pra estar exatamente o certo. Tá. Vai. Luz. Luz de novo, rápido. Vai lá, um C agora, um C agora, um C. Isso, fecha. Fechei, fechei. Boa, boa. Agora vai, luz. Luz de novo. Luz aqui de novo. Isso, agora vai de novo. Troca lá pra um A. Isso, fecha. Fecha. Beleza, espera um pouquinho. Ai, eu não quero morrer. Isso, vai pro outro. Ai. Ai, fecha. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha. Não tá fechando. Não tá fechando. Homem, feche. Por que que não tá fechando? Ah! Ai, amor. Não fiquei ruim. Não fiquei ruim. Eu tinha bateria, por que não fechei a porta? É porque ele já tinha travado a porta. Ridículo. Ridículo isso. Ai, você tava quase. Ai, meu coração, gente. Meu coração. Ai, meu coração. Tive um pequeno ataque, escladia. Você foi super bem, amor. Fui, né? Fui bem, eu acho. Gente, fui bem. Diz aí pra mim. Se quiserem, a gente continua jogando capítulo 2. Ai, não agora que minha pressão caiu. Nossa senhora. Vai rindo, gente. Tô rindo muito. Rachei de rir. Gente, pelo amor de Deus. Foi muito bem. Nossa. Tchau.